Chegou a hora de falarmos sobre saúde e movimento. Nosso colunista, educador físico, Marco Aurélio Massolim, com a gente. Marco, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Muito obrigado, Ronaldo. Bom dia. Bom, a gente tem pergunta. Vamos lá. Pergunta hoje, vamos lá, do Valmir. Chega pra gente, vamos assistir a pergunta do Valmir pra gente começar a nossa conversa desta manhã. Bom dia, Ponto Com News. Meu nome é Valmir. Eu treino hipertrofia muscular há dois anos. Agora eu estou com o objetivo de perder alguns quilos e definir. Qual a dica de treino aeróbico a ar livre? Um abraço. Essa é a pergunta do Valmir. O Valmir já está todo definidão, fortão. O interessante é a pergunta dele. Quando ele fala ali, você vê que já não é uma pessoa sedentária. É verdade, há dois anos ele faz. Há dois anos de hipertrofia, já tem um condicionamento físico ali. E quando ele fala em exercício aeróbico, só para o pessoal de casa entender, o que é o exercício aeróbico? É uma atividade onde tem uma intensidade constante com um tempo longo, um pouquinho mais longo. Por exemplo, uma caminhada, uma corrida. Caminhada e corrida são exercícios aeróbicos. Isso, exercícios aeróbicos. O que ele está condicionado ali? É um exercício que a gente chama de anaeróbico, né? Onde entra na musculação, onde é uma intensidade alta em curto tempo. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui. Esse tipo de exercício que a gente faz, musculação, para ficar fortão, esse tipo de exercício nem sempre perde peso? É, tudo depende, em relação à perda de peso, a frequência cardíaca. Então, às vezes, quando nesses exercícios de musculação, a gente trabalha muita força. Então, geralmente, a gente vai no grupo muscular específico. Certo. Quando a gente está trabalhando exercício aeróbico, que daí, para perda de peso, para queima de gordura, a gente trabalha todos os músculos do nosso corpo. Então, aumenta, intensifica a frequência cardíaca e, ao intensificar a frequência cardíaca, perde peso. Aumenta a frequência cardíaca, onde a gente tem uma frequência constante, para a gente ter a queima, a queima de gordura. Então, quando ele fala ali, uma dica para um exercício aeróbico, quando eu falo para ele ali, tenta sempre fazer uma corridinha. É claro, aí que está o grande segredo e o erro das pessoas. Quando a pessoa começa, por exemplo, o Arthur, semana passada, ele é sedentário. Então, o grande segredo é começar gradativamente o exercício físico, né? Quando ele quer começar ali, a dica, é uma corridinha. Mas, às vezes, ele não vai estar condicionado ao exercício aeróbico. Entendi. Então, mesmo ele já fazendo, no caso do Valmir, já fazendo atividade ali, musculação, hipertrofia, para ganhar massa muscular, ele não está, digamos, talvez condicionado para uma atividade aeróbica. Isso, uma atividade aeróbica onde a gente tem um tempo maior, um condicionamento maior, onde a gente precisa ali realmente ter um preparo maior. Então, legal a gente se condicionando. Dá para ter fôlego para isso. Exatamente, né? Então, às vezes, por exemplo, você vê nele lá, fortão e tal. Então, às vezes, você vai querer dar uma corridinha no parque. Muitas vezes, claro, depende muito de cada um, né? Mas, às vezes, não vai conseguir dar uma volta no bosque, no parque, né? Então, é gradativamente. Então, o que ele tem que fazer? A grande dica é você intercalando uma caminhada, um trotezinho. Uma caminhada, um trotezinho. E você, gradativamente, ir aumentando esse trotezinho, vai chegar um tempo que você vai estar só correndo. Aí, é sucesso, né? Bom, deixa eu ver mais uma questão contigo ainda dentro desse contexto. A pessoa que está fazendo, que tem esse objetivo de perder peso, mas ele quer manter, digamos, a musculatura ali. Ele faz as duas coisas, por exemplo, e dá para fazer no mesmo dia? Ele corre no parque, faz musculação. Corre no parque, faz musculação. No mesmo dia, vamos dizer assim, até dá para fazer, mas eu, às vezes, não aconselho muito, né? Só se for uma pessoa realmente atleta, né? Então, quando os atletas realmente treinam três, quatro, cinco horas por dia. Agora, às vezes, a grande dica é você intercalar os dias, né? Então, vamos lá. Segunda, quarta e sexta, você faz uma musculação. Terça e quinta, faz um aeróbico, né? Então, assim, claro, é muito individual, né? Então, assim, e o objetivo de cada um. Mas, gradativamente, você vai aumentando. E não corre o risco dele perder massa muscular, diminuindo, quem sabe, os treinos? Eu não sei o caso do Valmir, quantas vezes ele faz por semana. Mas vamos, em teoria, imaginar que o Valmir e outras pessoas que estão nos acompanhando treinem cinco vezes por semana a musculação, para ganhar massa mesmo, para ficar fortão. Cinco vezes por semana. Bom, agora ele quer fazer um aeróbico para definir melhor, perder um pouco de gordura. Queimar uma gordura ali, como ele diz, né? E aí, faz o treino que você está sugerindo. Segunda, quarta e sexta, musculação. Terça e quinta, o aeróbico. Não corre o risco dele perder massa muscular. Vamos lá. Então, por exemplo, o Valmir, que já tem um condicionamento maior, ele pode treinar os cinco dias. Tanto musculação quanto aeróbico. Isso. Daí, no final, geralmente faz uns 20 minutinhos de aeróbico, né? Combinar esses exercícios. É por isso, tudo depende do objetivo de cada um, né? Então, é complicado a gente generalizar tudo, né? Então, o objetivo de cada um, a gente tem que conhecer certinho o nosso aluno, né? Para realmente... Mas a dica é, uma corridinha é muito saudável, né? É muito saudável e muito benéfico para o Valmir. Para quem faz musculação, 20 minutinhos, quem sabe, de corridinha, é suficiente já para começar a perder peso? Geralmente, não sei se... Geralmente, a musculação, o elíptico, a bicicleta, o ideal ali, no mínimo, uns 20 minutinhos ali, né? Para a gente... Claro, se você quiser fazer um pouquinho mais, tudo depende ali... E o tanto que você quer perder de peso também, né? Exatamente, né? Tudo depende... E também o outro ponto importantíssimo, né? A alimentação. Sem a nossa alimentação... Não caprichar a nossa alimentação, Ronaldo? A gente não tem... A gente não vai a lugar nenhum, né? Mesmo fazendo aeróbico, se você continua, quem sabe, comendo massas, doces e uma quantidade grande... É, eu sempre digo que é como se fosse uma balança, né? Então, se você come mais e gasta menos, né? Você ali tem um pouquinho acima do peso ou fica estável, né? Estagnado. Então, às vezes, a gente tem que caprichar a nossa alimentação, né? Às vezes, diminuir um pouquinho do carboidrato, né? Eu não quero nem entrar nessa questão de alimentação, né? Mas nós exercitarmos um pouquinho mais, né? Capricharmos um pouquinho mais para a gente ter o sucesso aí. E a dica é também em relação a um tênis adequado, né? Principalmente quando você vai no ar livre, quando ele fala ali, né? Tem que ter um tênis que proteja ali o teu tornozelo, o teu joelho, né? Para a gente conseguir ter um resultado legal e sem prejudicar, né? Muito bem. Marco, muito obrigado mais uma vez. Na semana que vem a gente se fala. Muito obrigado. Tenha um bom dia e até a próxima. Esse é o Marco Aurélio Massolim, educador físico, nosso colunista. Toda semana aqui com a gente, trazendo informações, dicas para você que quer estar bem com o seu corpo, ter saúde e saúde com qualidade, né? Com muita qualidade de vida, sempre também cuidando da estética. Por que não, né? A gente fica por aqui, agradecido a você pela companhia. Amanhã, às sete da manhã, a gente se fala no Ponto Com o Nisso. Um abraço.